Então, eu vou chamar a julgamento o processo seguinte, que é a preméxula este, que é o mandato de segurança número 28.816 da minha relatoria. Trata-se de mandato de segurança com pedido de liminar e inversado ao meio eletrônico, o que é trago por Clarice Maria de Andrade, representada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, para assegurar a legada de direito líquido e certo à permanência no exercício da magistratura, supostamente violado pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do processo administrativo e disciplinar número 1. Na impetrante, teve o CNJ determinado aposentadoria compulsória por supostos atos ilícitos cometidos durante o exercício jurisdicional na vara criminal de Abaetetuba, no estado do Pará. O acordo da TACAP recebeu a seguinte emenda. Primeiro, o juiz de direito ao examinar o auto de prisão em flagrante do alito, torna-se responsável pela prisão levada a efeito, bem como pela regularidade do encarceramento do preso. Segundo, impossibilidade de manutenção de presa do sexo feminino em carceragem única, ocupada por detentos do sexo masculino. Terceiro, descumprimento do preceito fundamental contido no artigo 5º, inciso 48, da Constituição Federal. Quarto, utilização de documento ideologicamente falso com o fim de justificar a grave omissão perpetrada. E, por fim, quinto, infligência ao artigo 35, inciso 1º e 3º, da LOMAM. Em síntese, a interprete apresenta 12 argumentos para sustentar a invalidade da decisão do CNJ. Peço licença à CURTE para não lê-los, dado que este relatório foi previamente distribuído aos eminentes colegas, sem contar o fato de que haverá sustentação oral e que cada um dos argumentos será enfrentado em meu voto. Ao final, pede-se a concessão de medidas delimitadas para suspender a eficácia da decisão prolatada nos autos do PAD. No MEC, pede-se, pura e simplesmente, a anulação do ato coator, ou, alternativamente, a anulação do processo, para que o CNJ remove o julgamento, apreciando os fundamentos e provas produzidas pela defesa. E, por fim, aplique a pena mais adequada ou julgue no procedente do PCA. Este mandato de segurança foi me distribuído por prevenção, firmada no mandato de segurança nº 28.102. A medida de eliminar foi indeferida e, dessa decisão, foi interposto o recurso de agravo regimental. Houve pedido de redistribuição desta ação, mas a presidência da CURTE confirmou a relatoria definida por ocasião da distribuição inicial. Esse é o relatório do dado que foi secretário. Se já houve sustentação neste caso, ou só na primeira? Poderia esclarecer, Sr. Presidente. Já houve sustentação nos dois mandatos de segurança. Eu vou colocar à disposição da CURTE, se for o caso de fazer nova sustentação, em razão do decurso do tempo, desde o julgamento. O secretário acaba de me esclarecer que já houve sustentação. Eu vou passar, então, ao voto. Senhores ministros, faço chegar às mãos dos colegas um fluxograma representativo da sucessão de fatos examinados no ato coator e que será útil para compreender as desviolações alegadas pela impetrante. Devido à distribuição de cópias do voto no início do julgamento, resumirei as questões, colocando-me à disposição para qualquer elucidação necessária. Em síntese, o CNJ decidiu pela punição da impetrante com base em três argumentos. Primeiro, porque ao examinar o auto de prisão em flagrante, a impetrante sabia, ou deveria saber, que em lugar de custódia da menor, a colocaria em situação de risco. Entretanto, nenhuma previdência acauteladora tomou. Em segundo lugar, a impetrante deveria ter tentado solucionar a situação lesiva imediatamente após ter recebido o ofício da autoridade policial sobre a questão, datado de 7 de novembro de 2007. Por fim, ao tomar ciência da ampla comoção social decorrente de sua desídia, a impetrante teria fraudado documentação com o objetivo de comprovar a tomada imediata de providências. A meu sentir, assiste parcial razão à impetrante. Inexiste imunidade absoluta aos titulares do ofício jurisdicional. Como todo e cada um dos agentes públicos, os juízes respondem pelas violações a que derem causa, na medida da culpa que caracterizar as respectivas condutas. De fato, considero que a impetrante interpretou mal as condições locais ao ignorar a possibilidade de ela ter por destino a carceragem de Abaetetuba. Também era lícito presumir que a precária situação das celas locais fosse foco de nuas violações de direitos, não apenas contra menores e mulheres, mas também contra qualquer ser vivo que lá estivesse custodiado. Contudo, esse é um típico juízo de controle que pode ser confortavelmente realizado a posteriori, em momento no qual são abundantes as informações sobre as circunstâncias do caso. A pergunta correta a se formular é se a impetrante agiu intencionalmente contra a integridade da menor, assumiu expressamente tal risco ou, por grave negligência, deixou de impedir algo que estava em sua esfera de prevenção, de acordo com os dados que lhe eram disponíveis. De acordo com os documentos que instruem os autos, o auto de prisão em flagrante não indica o local de custódia do preso provisório. Esta informação consta de modo indireto um documento chamado nota de comunicação à família do preso ou à pessoa por este indicada, que laconicamente informa ter ele sido presa, aspas, e autuada em flagrante delito pela prática de crime previsto no artigo 155, combinado com o artigo 14, inciso 2º, do Código Penal Brasileiro, pelo que se acha recolhida nesta DEPOL. Esta é a única caracterização. O jargão DEPOL provavelmente refere-se indiretamente à indicação da unidade policial 23, presente no cabeçalho. Não há indicação por extenso de endereço. Também destaco que os demais documentos que instruíram a comunicação não apontavam qualquer situação de risco para os prisioneiros. E esse destaque é importante, pois em comunicação de prisão anterior da vítima, a L, o ofício então enviado continha a indicação expressa da falta de condições para custódia de mulheres no local. Portanto, no caso da exame, o CNJ partiu de presunção sem amparo no acervo no escritório inicial, referente à prisão em flagrante. Para sustentar a presunção de ciência do local de encarceramento e de suas condições, a decisão impugnada invocou a experiência geral da intetrante e a inspeção local feita por ela poucos dias antes das violações perpetradas contra a L. Nesse ponto, é importante considerar a argumentação da magistrada quanto à sua percepção referente à possibilidade de segregação de presos de diferentes sexos na cadeia. A imputante fia-se em seu relatório sobre as condições da carceragem, visitada, visita realizada em 18 de 10 de 2007 e na manifestação do Conselho Tutelar, que atestava uma precariedade da situação, ainda que possível a segregação rudimentar de alguns encarcerados em, aspas, corredor transformado em cela. O maior que seja a experiência geral e a acuidade técnica de qualquer profissional, elas são insuficientes para afastar integralmente a possibilidade de erro. Por outro lado, a decisão impugnada cita o relatório preparado pela intetrante acerca das condições da carceragem três dias antes da prisão da menor. Esse relatório aponta a existência de dois ambientes diversos, cela e corredor, inadequados para abrigar seres humanos, mas, segundo a percepção da intetrante, aptos ao isolamento de pessoas de sexos diferentes. A avaliação feita pela intetrante no momento da homologação sobre a capacidade de segregação provavelmente está equivocada, mas a falha de interpretação não pode ser considerada apenas por si, como resultado de negligência, imprudência e interícia. Ademais, em princípio, cabe ao juiz responsável certificar a situação e notificar as autoridades competentes para a tomada das providências cabíveis. Porém, o juiz não tem competência para substituir-se ao legislativo ou ao executivo e determinar ex-oficio a construção de novos estabelecimentos penais ou a realização de obras e serviços destinados a adequar os existentes à lei de evocução penal. De fato, estamos ainda muito distantes do sistema anglo-facção do Judge Made Law, em que soluções executivas dessa natureza são totalmente factíveis para o judiciário. A propósito, há pouco tempo, a Corte Suprema Norte-Americana manteve controvérsia decisão de tribunal do estado da Califórnia que ordenara ao executivo tomar providências concretas para reduzir a superpopulação carcerária, na medida em que o abarrotamento dos estabelecimentos carcerários violava o direito do apelado a condições mínimas de subsistência, inclusive o acesso aos cuidados básicos com a saúde. Refiro-me aqui ao caso Brown v. Plattano. Ao descrever o sistema federativo, Alexander Hamilton, secundado quase dois séculos depois por ser o homônimo Alexander Bickle, afirmava que o judiciário é o poder de menor periculosidade, the least dangerous branch. Pois, ao contrário do executivo e do legislativo, ele não detém a força da espada, the sword, nem a do tesouro depois. O nosso sistema orgânico de checks and counsel checks, ao judiciário não é dado uso para as funções legítimas de autorização, que é do legislativo, e de realização ou de execução de gastos públicos, que é do executivo, especialmente em matéria de forte matiz política. Assim, desprovido de tais ferramentas executivas, o juiz opera a partir de quadros de escassez de recursos e abundância de necessidades. Em um estado de direito, a atividade do juiz depende expressamente do que o sistema, do que o sistema jurídico lhe permite fazer. Em complemento, a capacidade jurídica também é condicionada pela disponibilidade de recurso, isto é, o que é factível realizar. Assim, não poderia ter no CNJ presumido ser possível a interpretar, tomar atitudes concretas na seara própria do executivo, sem indicar com precisão o que estava, sim, ao alcance da magistrada. Portanto, senhores ministros, a meu sentir, a interpretação do CNJ exacerbou a parcela de culpa da impetrante na proteção que o Estado devia à integridade de ele, exclusivamente em relação ao juízo primeiro feito no momento da homologação da prisão em flagrante. De modo semelhante, a decisão impugnada afirma que havia soluções juridicamente possíveis e factíveis, sem, contudo, indicar quais eram essas soluções. Ainda em relação ao ato que confirmou a prisão em flagrante de ele, considero que o CNJ excedeu a competência administrativa que lhe foi otorgada pela Constituição para realizar juízo de valor e de validade sobre ato de natureza jurisdicional. Ao homologar em flagrante, pode a autoridade judicial examinar questões jurídicas incidentais relativas à custódia do preso, seja à luz do sistema de proteção de direitos fundamentais, seja no intuito de proteger o interesse social. Por óbvio, esse exército não é a extensão da atividade administrativa de polícia do Estado, pois o juiz não é órgão de controle interno da administração. Certa ou errada, a decisão de um juiz que restabeleça local específico para o acautelamento de um preso provisório somente pode ser revista por outro órgão jurisdicional competente. Assim, ao aplicar a penalidade ao impetrante com base em uma suposta escolha equivocada quanto ao local de encarceramento de uma presa provisória, o CNJ invadiu o campo de competência reservado com exclusividade às autoridades judiciárias, isto é, excedeu a sua área de atuação, que é unicamente administrativa, segundo a Constituição. Identificados esses excessos, senhores ministros, esses excessos do ato ou ator, eu rejeito os argumentos remanescentes apresentados pela impetrante. A violação dos direitos da menor L decorreu de condutas sucessivas de todos os agentes estatais envolvidos. Como costumava dizer e costuma dizer o nosso ilustre ex-colega ministro Sepúlveda pertence, erros nem sempre se compensam. A circunstância de os policiais ter o dever e a possibilidade real de impedir as serviças é insuficiente para afastar a responsabilidade das demais autoridades estatais envolvidas no caso. Com a falha dos policiais, os papéis do Ministério Público, do Conselho Tutelar e do próprio juiz eles ganharam relevância extraordinária. Penso que, por haver ciente da lesão, poderia, impetrante, ter agido com a presteza e eficiência demandadas pela gravidade da situação. Estava sem ter o alcance, por exemplo, assumir pessoalmente a comunicação com o Tribunal de Justiça do Pará ou com outras autoridades competentes, sem delegar a prática desses atos operacionais ao seu auxiliar, ou mesmo cobrar-lhe incisivamente a comprovação do envio e do recebimento das mensagens. A alegada inexistência da tipificação penal da falsidade ideológica juridicional é irrelevante, pois a reprovação ética e a ilicitude civil da conduta podem repercutir na avaliação administrativa do magistrado e em sua legitimidade para exercer a jurisdição. A questão em jogo não é se a impetrante cometer um crime ao alegadamente ordenar a confecção do ofício com a data errada. O ponto é saber se a compulsão por escalantear um eventual erro é conduta compatível com o exercício da jurisdição e se a impetrante quis furtar-se a responsabilidade pela fraude. De qualquer sorte, anoto que o ato com o ator faz alusão à perícia conduzida pelo Instituto Nacional de Criminalística que teria reconhecido a falsidade ideológica praticada pela magistrada. Peço ser impossível dar o devido peso à prova coligida pelo CNJ sem abrir, neste momento, uma fase estrutória mais sólida do que a mera interpretação do que consta em documentos que não passaram pelo crime civil jurisdicional próprio. Em especial, julgo impossível estabelecer com segurança o que se passou após o recebimento do ofício vindo da autoridade policial somente com os documentos juntados aos autos eletrônicos. Por fim, entendo ausente a dissociação entre a motivação do ato de instauração do PAD e os fundamentos que justificaram a punição imposta à impetrante. A circunstância de a vítima ser menor de idade é de menor relevância, pois o foco da interição baseou-se no fato de se tratar de mulher colocada em contato direto com homens em um ambiente de constante abuso. Por outro lado, a pertinência entre a produção de certidão ideologicamente falsa e a prolação de despacho datado retroativamente dado que o primeiro documento objetivava confirmar confirmar as condições em que é produzido o segundo documento especialmente o marco temporal. Devido à continuidade entre os atos vejam-nos apenas como aspectos de uma realidade única e que somente pode ser cindida para fins de demonstração didática. Concluo, seus ministros. Após toda esta análise que empreendi encontrei fundamento apenas para afastar a imputação de desídia, culpa ou dolo da impetrante no momento em que foi recebido o auto de prisão em flagrante para homologação ou para relaxamento da constrição. Quando tais elementos foram considerados pelo CMJ para mensurar a pena aplicada, entendo que logicamente é a cassação da decisão neste ponto e a necessidade de recalibração da pena imposta à magistrada. Esta recalibração deve ser realizada pela autoridade coatora, pois a ação de manhã de segurança não é sucedâneo recursal e não é esta corte instância de revisão de toda e qualquer decisão tomada pelo CMJ. Por fim, aponto expressamente que as questões que não puderam ser decididas em decorrência da inadequação processual do mandado de segurança não estão prejudicadas, de modo que poderão ser submetidas ao controle jurisdicional a tempo e modo próprio. Para evitar dúvidas, refiro-me à confirmação ou não da tentativa de encobrir erro cometido na apreciação do auto de prisão em flagrante ou no pronto encaminhamento da notícia de risco veiculada pelo ofício da autoridade policial. Antes do exposto, senhores ministros, eu conheço em parte, eu conheço da ação de manhã de segurança e consigo a ordem para, primeiro, caçar a decisão impugnada determinando ao Conselho Nacional de Justiça que proceda à reavaliação da pena imposta à impetrante sem levar em consideração a alegada desídia ou erro de avaliação cometido no momento em que é homologada a prisão em flagrante. Segundo, em outras palavras, o meu voto caça apenas um dos fundamentos da decisão do CNJ, que determinou a aposentadoria compulsória da impetrante. Mas não altera o segundo fundamento, que é o relativo à impossibilidade de fazer em mandato de segurança, de não substituirmos nesta estércia, se não substituirmos em mandato de segurança ao que exposta da esfera de competência do CNJ. E reafirmo mais uma vez a possibilidade de recurso às vias ordinais. Mas eu estou julgando também prejudicado o agravo regimental interposto da decisão que eu indeferi a medida eliminada. Como voto? Vamos votar, ministro. Presidente, apenas para ordenarmos o julgamento das duas impetrações, porque a anterior é prejudicial a esta se concedida a ordem, já que se veicula vícios de procedimento quanto à atuação do CNJ. Vossa Excelência, faria o pregão do anterior que eu pedi? Não, você não vai votar o seu voto, Vossa Excelência. Está pregoado o processo. Acompanho, presidente, Vossa Excelência. Não se trata nem de versar aqui a atuação subsidiária do CNJ. O que houve na espécie é que o processo administrativo não chegou sequer a ser instaurado no Tribunal de Justiça. Se teria, portanto, um ato omissivo do Tribunal de Justiça quanto ao episódio, episódio que sabemos nós que ganhou as manchetes nacionais. Acompanho, Vossa Excelência, portanto, vencido na preliminar, indeferindo a ordem no mandato de segurança 28.102. Se puder continuar no voto, não sei se os colegas permitiriam, então, segundo o mandato de segurança. Permita-me, proclamar, simplesmente... Está bem, está bem. O mandato de segurança nº 28.102 foi delegado à segurança em votação unânime. Vossa Excelência tem a palavra... E aí